Atos, capítulo 4 Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um, conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Tudo o que temos no mundo, nós damos a ele. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ouça, os pés dos homens que enterraram seu marido estão lá fora e vão enterrar você também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Bármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sireneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia, e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. O que as pessoas estão sendo rosto como se fosse rosto a siça? Mas a gente tem que ser rosto como se fosse rosto.